Nossa, essa daqui tá... Quanto tá de ping? Ei, Nine, quanto tá de ping nessa? Aí ele foi embora. Quanto de ping? Ping? Um, três, três. Agora eu tô com um... 117. Ah, vai ser que puder então. Que isso, véi? Achei o Severador. Troquei. Tá demorando pra achar, eu coloquei o New York, foi rapidão. O Miami, quer dizer, foi rapidão. Ô, Resident Evil é mó da hora, mano. Você jogou já o Resident Evil Village? É, muito louco. No começo é mó difícil. No PS4 ou no PC? No PC. No mouse ou no... No mouse? No Resident Evil tem que ser no controle. Você é louco. Você é louco. Toma uma de grifadola. Vem, gringão. Vem, gringão. Vem, gringão. Vai sentir o poder do pistolão do Tonhão, verdão. Nossa, esse easy kill, easy kill, easy kill. Vai, vai, vai. Que isso? Sobe, gorna. Não, esquece isso daí. O cara cai na antena, o drop dele. Que isso, mano? Ele escuta, ele escuta o paraquedas atrás. 100%. Tem uma Rose direita. Tem um cara embaixo de mim. Aqui, ó. Espotadinho pra tu, ó. Que delícia. Morto, papai. Ixi, MC sentou não errado, velho. Que retardado. Mano, era brasileiro, você acredita? Que retardado. Que retardado. Que retardado. Que retardado. Que retardado. Você viu que a M13 foi bufada? Nossa, esse vant aí veio que nem uma uva. Pegar o único sobrevivente de Superstore aqui. É só o operador do caixa. Nossa, olha eu que criminoso. Vixe, não vou comprar não. Sabe o que o outro cara falou? Vixe, não vai dar pra te comprar não. Tem muitos brasileiros no server da América. Ô, dá pra comprar o Lodas, já. Colei. Você envolve o churro, por favor. Tá aqui, tá aqui comigo na janela, sei lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Outro, outro, outro. Não venha, não venha. Bora, vamos comprar o Lodas. Mas... Mas... Vai pegar o carro. Yo, what? Olha a ousadia desse filho da puta. Para de xingar, mano. Mas tem um novo friend. Para. Vai se puder, mano. Mano, confia, mano. No carro... Confia, cara. Na gringa é melhor, mano. Até você sair do carro é 10 minutos. O cara já te matou 3 vezes. O cara de cara te rasga. Mas ele vai me rasgar dentro do carro e for fora, velho. É a vida. Você... Aí é foda. Quase dá merda. Vai entrar aqui na super aqui, ó. São 3. Os caras estão usados. Esse aqui é solo. Os outros não são solo, não. Não de vida. Está em cima. Subiu, subiu, subiu. Tenta mais... Tenta explotar antes de morrer. Voltando. Eles estão aqui ainda. É um só, um só. Está por aqui. Vou cair no meu Lodas. Pegar um revila. Estou vindo. Está sim. Está ouvindo. Está ouvindo ele fugir lá do outro lado do mapa. Moleque, esse cara guivou tudo. Estou longe da loja. Ele ressoou, amigo dele. Amigo dele caiu no loot lá onde você matou. A caçada está comigo. Está por aqui a caçada. O cara estava aqui? Está, a caçada. Ele ressoou o teammate e caiu no loot. Aí a caçada estava aqui de novo. Vamos lá no BK comprar... É o nome dele, ele está morando no NA agora, deu o azar de pegar o NINICA Tomei o rasgo, tô de self, tô de self, clica em mim Os outros caras tão puxando aí Não, passando a rua aí Ai, fiquei vivo Tony Relaxou, que agora a gente administra aqui Peguei do mato Boa Pegou o raio Peguei o cara do L, vamos fazer a caçadinha que a gente precisa de uma grana O que eu matei um cara agora? Ah, é o cara que eu derrubei Ó, L, 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 dá pra rasgar, dá pra rasgar, confia Vai subir, vai subir Nossa, tá lá em cima já Tá na vida Matei, matei, matei Mas quem quer dirigir, né, o meu abô? Que isso, o cara só tá com o W É o meu abô dirigindo ali, a 20 por hora ali, ó Ele só perdeu, olha lá Ele não vai sair do L, não Ele saiu já Bora, 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 bora Ah, caçada acabou, caçada acabou Tiro não pegou O tiro não pegou no cara Nossa, bugou o meu blog Fudeu I'm coming back, baby Ô, você acha que dá pra cair no loadout? Preciso de ajuda? Preciso de ajuda? Nossa, bigger than loadout, mano Que isso, que susto arrombado Já tô indo pra frente Tá em cima aqui já Mano, você fez uma brincadeira aqui, hein De mau gosto aqui com os caras Um corpo patrulho que é lado aqui, mano Caixa de munição aqui Ó, tem um cara aqui também Acho que é full cima isso Não, é full cima Tá full cima, literal, eu acho Eu tô ouvindo ele Vou pegar o de baixo enquanto isso Peguei mais um lá atrás Nossa, acho que ele vai conseguir passar o céu Peguei os dois, peguei os Nossa senhora, um nados, velho Que? Brasileiro, brasileiro Brasileiro do zero Brasileiro spotted Copeta, copeta Você pegou o stop power? Pegou, né? Vou pegar a caçadinha aqui atrás Quer pegar o carro aqui? Melhor, né? Ó, porque ali dá pra rasgar, hein? Vai, 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 só contar Na vida, boa Não, é muito barato Passar aqui, foi isso Beita pra trás Nossa senhora, ninizão Pai tá quente, não é por nada não, velho Pai, pai, pai Eu canto pra você, meninas Ah, tinha cara no prédio, tá? Pode passar Eu vou jogar o ataque de dispersão lá Qualquer coisa Você vai atirar com o stop power nesse avião Ele toma mais dano? Peraí que eu tô um V2 aqui Cadê? Morre pra mim mesmo Bora Onde era? Era a caçada, né? Tinha dois times na caçada Ah, mas que que é isso? Morreu, eu acho Tô mirado Nice, pescou Nossa, minha tela tá... Mano, vamo rasgar o cara ali Vamo pegar o ataque da pele Aí, ó Dá pra te ressar, né? Só a relay pra ele não te varar Relaxa, relaxa Vou pegar a janelinha aqui Vou cravar as... Alô, alô, que é isso, Tony? Aí é... Um eu matei Fora, gringão Gringão! Ele não a entende Ele não a entende São os patetas Que é isso? Esses dois aqui na beira da safe Dois bizonhos Não, eu sou teovante Sem querer, mano Relaxa, eu sou a gestão de gauche Para nesse... Nesse... Tá Não tô vendo, não tô vendo Rasgado um Peguei um, peguei um, peguei um Let's go Bora PQD, PQD Tem um de PQD Ele cai lá no meio do nada ali, ó No loadout dele Lá, 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 no meio do aberto, ó Pessoal, abri Vou abrir direito Sempre marca, sempre marca Vou baitar o carro no muro Vou abrir Peguei, peguei, peguei Os outros estavam pra esse lado do mapa também, mano Estavam, estavam, estavam Eles vão dar o gate Pega o carro Eu acho que é melhor a gente pegar o carro, mano Porque esse aqui é muito aberto O carro é muita vantagem Vou pra loja ali, mano Vou pegar um ataque Pega um ataque ou um wave? Vou pegar um wave, né? Wave, wave, wave Aqui, ó Tô puxando, tô puxando Só dá o cover aí Tô safe, tô safe Peguei um Lindo, linda, linda O outro me matou, eu acho Tu nenhuma? Voltei, voltei, voltei Tá só Pica pelo outro lado do muro Peguei, peguei, camu, camu Mas eu vou 2x1 É, tá dentro dessa casa aqui, pô Eu sou nenhuma lá dentro, foda-se Tá, não Mirou Aqui, ó Tá na vida já Vai ter que vir Mota, eu acho nada Deve que a gente já estraiga, eu acho nada Ó Mota, é real Nossa senhora, filho Esse gringão não entende nada Mano, ele morreu Eu fiquei ele, não Aí sobrou o outro na montanha Relaxa, eu vou dar o refrigue Olha o seu Quando eu moro pra fora, ele é o hacker Bade a hacker Caiña E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti